O perfil da Thalita no Instagram é de uma loja de roupas e acessórios infantis. Mas de uns dias pra cá ela passou a divulgar também o trabalho de outros profissionais. Tem até o lavador de carros que atende perto da loja dela. Já tá lá lavando o carro, ele coloca a máscara, higieniza as mãos antes. É cuidadoso, super responsável. A loja da Thalita nasceu no ano passado, praticamente junto com a pandemia. Dez dias após abrir as portas, veio o primeiro fechamento do comércio. Mas graças às vendas online responsáveis por 70% do faturamento, a empresa sobreviveu. Dessa vez, o novo fechamento do comércio não pegou a proprietária da loja de calças curtas, digamos assim. Diferente do ano passado, quando tudo era novo, a experiência era nova. Thalita, dessa vez vocês já sabiam como fazer. As vendedoras agora ficam em casa, respeitando o decreto, promovendo as vendas online. E você vem aqui pra tomar conta do estoque, providenciar essas entregas. É assim que tá funcionando? Sim, a gente vem na loja, eu ou a gerente, a gente mostra o que a gente tem aqui pelos stories, a gente faz fotos, mostramos para os clientes pelo WhatsApp. E as vendas continuam no online, como foi o ano passado, pelo WhatsApp, pelo direct. Mas não basta se manter firme no mercado. É preciso estender a mão e apoiar outros pequenos comerciantes. E é o que faz a Thalita. Nas redes sociais, ela aproveita para divulgar empresas de outros segmentos. Gente, olha quanta coisa linda nós temos por aqui. É o momento da gente se apoiar, o momento da gente se unir, de ter realmente o amor ao próximo, né? A gente sabe que todos nós precisamos agora nos manter de alguma forma. E surgiu aqui entre nós, vizinhas, esse combinado de nos apoiarmos, de uma falar da loja da outra, de fazer stories, ou até mesmo de mandar algum produto ou outro pela malinha, e estarmos juntas para a gente se manter firme aí quando passar isso tudo. E virou tendência. Essa solidariedade tem ganhado cada vez mais espaço entre os pequenos empresários. A empresa do Edison é do ramo de alimentação. E nas redes sociais, ele também passou a indicar e recomendar o trabalho de outras pequenas empresas. Entendendo que a união torna todos mais fortes em um cenário de crise. Isso no ano passado, logo que a gente iniciou o nosso trabalho aqui, a nossa balcórdia, veio a pandemia. E assim, os clientes começaram a nos ajudar, divulgando através das redes sociais. E foram dando muito certo, tanto é que nós estamos aqui de portas abertas. E hoje nós abrimos nosso espaço, nosso perfil, para que as pessoas pudessem também divulgar, como se alguém abriu espaço para nós. O SEBRAE apoia o movimento e fala da importância desse gesto solidário. O que é o grande benefício disso? Quando a gente compra de um pequeno negócio, a gente movimenta a economia local. Seja de um município ou do bairro, onde um pequeno negócio está inserido. É uma forma da gente fortalecer uma cadeia. É como se fosse uma corrente do bem mesmo. Quando eu compro de um pequeno negócio no meu bairro, eu emprego mais uma pessoa que também pode ser do meu bairro, que vai consumir numa farmácia, num supermercado. E isso movimenta a economia daquele território, daquela localidade, e que traz benefício a todos.